Quando a saudade bater, pode me procurar Vamos reviver os momentos que passamos ao luar Quero viver tantas coisas boas Nossos momentos lindos, relembrar o passado Quando a saudade bater, pode me procurar Me liga, me procura, você sabe onde me encontrar Eu sigo os seus passos, sei da sua vida E que não é feliz onde está Me manda um recado, sei lá Mensagens pro meu celular Nem precisa dizer seu nome, eu sei Vê se me manda um sinal Quando a saudade bater, pode me procurar Quando a saudade bater, eu vou lhe procurar Onde você estiver, eu irei buscar Vamos sonhar nossos sonhos juntos De nunca mais nos deixar Quero matar essa saudade E o desejo de amar Me liga, me procura, você sabe onde me encontrar Eu sigo os seus passos, sei da sua vida Sei que não é feliz onde está Sei que não é feliz onde está Me manda um recado, sei lá Mensagens pro meu celular Nem precisa dizer seu nome, eu sei Ver se me manda um recado, sei lá Vê se me manda um sinal Quando a saudade bater, eu vou lhe procurar Eu sigo os seus passos, sei lá Eu sigo os meus passos, sei lá